Friozinho chegou, né? Então eu tô lançando aquela pra esquentar. Pega a panela e mistura a veia em flocos finos, com água ou leite ou bebida vegetal, aí você é que sabe. E cappuccino mais mouque, além do sabor, né? Vai dar uma cremosidade pro mingau do jeitinho que o povo gosta. Aí agora é só mexer, com paciência, com carinho, com fogo baixo. Enquanto isso tudo aqui vira uma gororoba cremosinha. Partiu cobertor e Netflix, falou! Mais mouque, gostoso e saudável, nessa ordem sempre.